João, oh João, João, oh João, oh João. Já não precisa de se isolar. Para sentir-se em paz, basta ir para São Brás. De pais para filhos. Recordação. Memória. Tudo isto é tradição. Tudo isto é São Brás de Alportel. O que não se traduz em palavras. Vê-se. Cheira-se. Desfruta-se. E convida-nos a conhecer. Siga a via da natureza. Ouça o chile riar dos pássaros. Encontre-se com a beleza natural das coisas. A Serra do Caldeirão convida ao passeio, ao lazer, ao estar com a natureza, sem mais nada. Trilhos, percursos, pedestres, que o levam a viajar pelo ar puro. Para que passar ao lado, quando pode conhecer por dentro o ninho da melhor cortiça do mundo? É a história e a cultura de um povo. O montado de sobro da Serra de São Brás de Alportel traz a felicidade e o pão a muitos. Na senda das modernas tecnologias, o setor inova e daqui a cortiça segue para os melhores champanhos do mundo. A brecha e o calcário viajam de São Brás pelo resto do país e além fronteiras. Neste interior algarvio, rico em tradições, ainda muitos trabalham a terra. Os animais. A contrastar com um espaço urbano em pleno desenvolvimento que recebe cada vez mais habitantes. Na última década, este concelho conheceu um dos maiores crescimentos do país e atualmente já tem mais de 10 mil habitantes. A qualidade de vida tem acompanhado o crescimento da população. Hoje, entrar e sair de São Brás é muito mais fácil. No século XVII, a vila de São Brás era destino de férias para os bispos. Nesta altura, já o excelente microclima da região era motivo de atração para quem chegava. E foi mesmo o bispo Dom Francisco Gomes de Avelar que incentivou a reconstrução da via de maior valor arqueológico de São Brás de Alportel. A calçadinha, de origem romana. Tudo indica que seja um caminho que servia de circulação para os romanos, sairia de faro, passaria por São Brás, seguindo para terras do Norte. Neste concelho, viver sabe bem. A Feira da Serra, que se realiza no último fim de semana de julho, oferece-lhe em pleno todo o concelho de São Brás. São mais de 25 mil visitantes. Muitos vêm de longe e aqui percorrem o caminho dos saberes e dos sabores. O algarve genuíno, que mostra a sua pureza em trajes de festa e alegria. Cor e união. Todos se juntam para ver o que a Serra do Caldeirão tem para lhe dar o ano inteiro. Vira-se o lado à sardinha, mas não se trocam as tradições. E quando é verão, bailaricos. Pés dançarinos saem à rua para festejar os santos populares. Agarra-se o melhor par e dança-se até de madrugada. São Brás de Alportel é o mais jovem concelho do algarve. Mas estudos feitos dizem que aqui o homem marca lugar desde o paleolítico. Uma das presenças mais fortes foi a Árabe. Uma história cultural longa, mas que não é esquecida. O património de São Brás, de que existe referência como freguesia desde 1609, tem sido preservado. A arquitetura. As chaminés típicas. E a cor branca das casas caiadas. Aqui, o sol resplandece e encontra lugar para brilhar. Os antepassados dos alportelenses eram muito religiosos. Viam as montanhas, as pedras, as fontes como as suas divindades. A procissão das tochas floridas é uma festa centenária, de beleza e características únicas. Ressuscitou, como disse. Aleluia! Gritam todos, erguendo as tochas envolvidas por flores. São Brás enche-se de cores no domingo de Páscoa. As flores trazem consigo a fé de quem comemora de uma forma tão especial o dia da ressurreição de Cristo. No centro histórico da vila, a Igreja Matriz recebe os crentes de hoje. O templo foi construído no século XV e a sua beleza atrai os turistas. Outro ponto religioso importante no concelho é a Capela de São Romão. No fim do século XIX, foram encontrados nesta ermida seixentista duas epígrafes funerárias. Um achado muito importante que atualmente se encontra no Museu Nacional de Arqueologia. A Biblioteca Municipal de São Brás de Alportel merece uma visita regular. Aqui, as obras literárias são inúmeras. A cultura continua no Museu do Traz do Algarve, onde estão para lá de 1500 peças vindas de toda a região. Aqui morou António Bentes, um almocrede que enriqueceu com a cortiça. Revivemos o modo de vestir dos franceses que aqui estiveram. Hábitos de tempos distantes aproximam-se de nós. Conhecemos nas vestes a história de pessoas de outras eras, ao mesmo tempo que ao longe vimos que há mais para descobrir. Um percurso no tempo e na história do Algarve, tão perto de nós, em São Brás de Alportel. O Cineteatro é um dos palcos privilegiados para manifestações de arte. Aqui todos têm um lugar e a cultura mais uma vez acontece. O Parque Escolar foi recentemente requalificado. Para que crescer com as letras e com os números seja cada vez melhor. 1 de Junho é dia de festa. É o dia do Conselho de São Brás de Alportel. Nesta data, aqueles que lutaram para que São Brás fosse levado a Conselho são lembrados. O passado não se esquece, mas o futuro é pensado no presente. E viver aqui sabe bem. Viva. Respire. E sinta. São Brás de Alportel. Onde está a Conselho? 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 Onde está a Conselho?